Especialmente nessa edição para o QFestival, no mês de outubro agora, nós fizemos a junção de dois grupos, né? E vamos representar o choro aqui na cidade de Birigui. Então, o nosso grupo, nossa representação vai ser chamada de Choro Livre Sociedade Anômina, que é a junção do grupo Gigantes da Boemia e do grupo Fina Madeira, que são pessoas que gostam desse estilo, que tocam o chorinho e o samba, que é um ritmo genuinamente brasileiro. Então, nesse dia, nós vamos estar fazendo uma participação especial do QFestival, uma prévia do show dos Demônios da Garoa. Nós vamos tocar os clássicos do Chorinho, né? Valdir de Azevedo, Pixinguinha, Jacó do Bandolim. É uma música genuinamente brasileira de cunho instrumental. Música 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 Obrigado.